Mesmo com o cadastro eleitoral liberado logo depois do último turno das eleições de 2020, até hoje milhares de goianos ainda não regularizaram as pendências. O prazo termina em 4 de maio e, pelo que tudo indica, muita gente só vai se atentar depois da data. As pendências com a justiça eleitoral podem ser sanadas pelo site www.tre-go.jus.br. Ali o eleitor vai ter acesso à emissão de certidões, ele vai poder ter acesso às operações de transferência, revisão, o alistamento mesmo para o eleitor que ainda não possui inscrição, ele vai conseguir consultar se existe multa a ser paga, consegue emitir e realizar o pagamento até mesmo por meio de PIX. Depois de entrar no site do TRE, clica em eleitor e eleições, atendimento remoto, depois no item 3, em iniciar o requerimento. Aí é só selecionar o estado e seguir o passo a passo. Quem ficou sem votar por dois turnos, mesmo que não faça esse cadastro, ainda consegue participar da próxima eleição. Porém, não consegue emitir o certificado de quitação eleitoral, necessário para várias coisas, como, por exemplo, tirar passaporte ou então tomar posse em concurso público. O título é cancelado quando o eleitor fica três turnos sem votar. O documento pode ser solicitado pela primeira vez na mesma página de regularização do TRE, mesmo sem coleta de digital. Essas informações, elas vão ser coletadas após a volta à normalidade. Assim que nós ultrapassarmos essa situação de pandemia, o eleitor vai ser chamado para coletar os seus dados biométricos. Mas, no momento, ele consegue fazer tudo a partir de casa.